Olá, o cientista-chefe da Microsoft, o carioca Rico Malvar, comanda a equipe que criou o sensor de movimentos Kinect. Para o cientista, o sistema permite uma revolução tecnológica que deixará as máquinas mais parecidas com os seres humanos. Para Malvar, o computador, as TVs e os celulares, como conhecemos hoje, vão desaparecer. Haverá uma segunda revolução da computação que afetará todos os aparelhos. Na primeira revolução, nos anos 80 e 90, os computadores pessoais e internet chegaram às casas e aos escritórios. Mas, apesar dos avanços, usar o computador continua complicado. Exige que a pessoa decore senhas, comandos, etc. Na nova revolução, as interfaces naturais permitirão que você manipule computadores, televisores, celulares e afins, apenas mexendo e falando com eles. Não será muito diferente de como nos comunicamos com as outras pessoas. Isso significa que seu celular, novinho em folha, passará a ser um instrumento jurássico. Quem viver, verá. A operação, novinho em folha, passará a ser um instrumento jurássico.